e salve salve tropinha tamo junto é nois rapaziada tamo ai pra mais um vídeo do são rapaziada e qual vai ser esse vídeo mano esse vídeo vai ser jogando com o adam personagem que não tem nenhuma habilidade não dá pra colocar nenhuma habilidade vamos ver se vai dar certo tropa vamos ai não sei se vai dar pra fazer boi ó mas tamo junto com a insanidade total rapaziada mano os cara vai pensar o que mano o cara ta de hada roxa roxa eita bagaceira caramba ele precisa ser tanto cara assim também não senão o adam não aguenta caramba os cara ta doido pra matar o adam o adam 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 aplan nossa meu parceiro do céu o 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 rapaziada subiu um capão nele ainda tá bom rapaziada mano quase que eu faço bem aí não foi uma partida ranqueada mas fiz aí uma partida para como que eu posso falar mano é representar o representar o o o adão aí mano porque ah tem gente que fala ah mano você tá de habilidade é fácil mano tava de riada mano nada tava de riada rapaziada Oxi rapaziada tava de riada mano esse foi para representar as pessoas aí que não 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 compra assim velho não gosta de comprar personagem mas rapaziada mano vai lá joga com o adam sobe uns capão maroto tamo junto não consegui subir capa nesse vídeo mano Oxi mano o que tá acontecendo aqui Oxi eu tô de 4G velho nossa que bosta tá bom rapaziada mano o vídeo foi esse vai ficando por aqui se você gostou deixa seu like se inscreve compartilha e fa